Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E se você está pensando em viajar ou até em migrar para Portugal e não sabe quanto vai ficar essa viagem, quanto vai lhe custar, esse vídeo é para você. Gostou? Então, vem com a gente! Então, se você tem vontade de turistar aqui pela Europa ou de emigrar, a gente vai falar quais foram os gastos que nós tivemos para sair do Brasil e vir para cá, para Portugal. E se você conhece alguém que quer vir também, que tem esse sonho, que não sabe o mínimo quanto vai gastar para vir, esse vídeo é para você. Então, compartilha para um amigo ou alguém que quer vir para cá. E isso, gente, a gente vai falar dos nossos gastos, que é uma família de três pessoas, eu, a Mari e a Valentina, que está ali quietinha para não atrapalhar o PID. E a gente vai falar para vocês o básico, o que você vai gastar no mínimo para chegar aqui, tá? E só que essa é a função dela, a nossa experiência. Durante, a gente vai falar, né, porque a gente escolheu cada opção. E a primeira opção para você viajar para fora do país, não precisa ser necessariamente em Portugal, é o passaporte. No nosso caso, a gente já tinha o nosso, só que a Valentina precisou renovar o dela, porque como ela era criança, o dela só varia por dois anos. Então, a gente viajou uma vez com ela e teve que renovar o passaporte. E o valor foi? Ó, R$257,25 só o passaporte, mas também pede uma foto diferente, um tamanho diferente, que a gente pagou R$16,00 aqui na nossa região. Pode ser que varie o preço aí para você. Porque assim, tá, galera? Quando você é adulto, você vai tirar foto na hora lá, né? Tem a camerazinha, eles tiram a foto de você e você paga só o passaporte. Quando é criança, você tem que levar uma foto, acho que é 5x4, alguma coisa assim. É uma foto maiorzinha. Só que quando você fala pra ele, ele fala assim, ó, eu quero uma foto para passaportes, ele já sabe qual que é. E aí você, na nossa região que era Campinas, na época, era no mínimo 4 fotos, e aí dava R$16,00. Então assim, nosso primeiro gasto foi o passaporte dela. O passaporte dela. Imagina se fosse o meu e o dele também. Então se você já quer viajar, vai fazendo um passaporte aí, se são mais pessoas. Às vezes vai fazendo uns covos, ou parcela, ou não sei se vai parcelar. Porque esse passaporte de adulto, ele vale por 10 anos, tá? Aí a criança, conforme vai a faixa etária de idade dela, dura 2, dura 4, dura 5 anos. Depende da faixa etária. Eu vou até deixar aqui na descrição, tá? O link da Receita Federal do Brasil pra você fazer o seu passaporte. Se você não tem noção, você clica no link que vai estar aqui embaixo, ele vai direto pro passaporte, você já consegue fazer o seu passaporte. É bem fácil, galera, não é difícil, mas tem que pagar, né? E o próximo gasto, né? Então, ó, você já tem o seu passaporte, agora você tem que definir o seu destino. Ah, quero ir pra Portugal, que foi o nosso caso. Então, você tem que pegar a passagem aérea. E aí é que entra o grande queda, o X da questão, né? Por quê, galera? A passagem aérea, ela varia muito de preço, mas muito mesmo de companhia aérea, de... De época, de estação pra onde você tá indo. Então, assim, se você tem, tipo, se você é autônomo e consegue viajar qualquer época do ano, então é mais fácil você conseguir uma promoção legal, tipo... Porque eles saem uma promoção em abril, sei lá, em outubro, sabe? A gente não tem uma data, ah, esse mês é mês barato. Não, eles faltam várias promoções. Agora, se eu tenho uma férias, ah, minhas férias é em maio. Só tiro férias em maio. Aí você vai ter que pagar o preço que vai ficar lá. Vai apertar um pouquinho. E o legal foi que o Murilo, ele ficou acompanhando por um grande período, então ele sabia quando realmente tava em promoção ou não. Tanto que a gente conseguiu pegar numa Black Friday, num horário específico, só apareceu naquele horário, e nós pagamos, a gente falou que tá aqui, 10.800 nos três. É, mas agora a gente vai explicar, ó. A Mari ficou 10.800. Fala, nossa, que caro, eu não consigo ir. Gente, vou explicar o que aconteceu no nosso caso, tá? A gente falou na Black Friday, a Mari falou que hoje já tava mais caro, tava mais ou menos uns 12.400, 12.500. Quanto tava o euro nessa época, você lembra? Então, eu vou falar sobre isso também, que influencia muito, tá? A gente comprou em novembro de 2021, né? E o euro nessa época tava, ó, 6.30. E hoje, o dia que tá gravando esse vídeo, o euro tá 5.30. Ou seja, um real a menos. Então, com certeza, essa passagem aérea já vai tá bem mais barata. Ou não, né? Porque depende da companhia aérea. Mas ficou assim, a gente saiu de Campinas, tá? Porque a gente morava em Campinas sempre. Queríamos, só um teste ir pra São Paulo. E um voo direto. E com mala despachada. Então, todos esses requisitos, acaba que aumenta o valor, tá? Que sobe muito o valor. Acho que pra turistar, não precisa de uma mala despachada. Mas como a gente veio pra ficar, fez toda a diferença. Porque a gente colocou bastante coisa nessas malas, pra gente não ter outros gastos aqui, não é? Sim. A gente, em nosso caso, a gente emigrou pra Portugal. Então, a gente trouxe muita mala, gente. Muita mesmo. Porque a gente queria economizar com gastos aqui. Então, a gente trouxe muita roupa. A gente trouxe brinquedo pra Valentina. Teve praticamente meia mala só de brinquedo dela. Pra gente não querer ter um gasto logo quando chegasse aqui. Porque a gente não tinha noção de preço. Nós trouxemos produtos de higiene pessoal básicos, como sabonete líquido pras mãos, escova de dente, pasta de dente, absorvente. Todas essas coisas que aqui a gente não sabia como seria, o quanto custaria, que vou ser bem sincera, ajudou pra caramba não ter que chegar assim na hospedagem e ficar saindo nas redondezas pra procurar e pesquisar preço. Só que isso é uma história pra um outro vídeo, né? Sim. O nosso caso foi esse. A gente pegou mais... Ora, se você talvez... 10,800, daria mais ou menos aí uns 3,5 pra cada um, né? Assim, pra cada um, cada passagem aérea. Você consegue achar passagem aérea até pra Portugal por 2,500, tá? Mas com 100 malas despachadas, só uma mala de mão. Mas se você quiser até mesmo emigrar sozinho, e falar, não, eu quero só com uma mala de mão, eu consigo levar minha roupa... Não me importa de fazer uma parada em outro país. E assim, nosso voo também era direto. Tá aí, o que acontece? A gente mora em Campinas. Campinas é um pouco mais caro do que se sair de São Paulo. Exatamente. Só que como a gente não aérea dos em trecho e é muita mala, a gente tem que pegar um Uber, pelo menos um Uber, tipo aquele XL, né? Que tem que levar várias malas. Aí pra São Paulo, agora a gente chegar com o clínico, gastaria de tempo, sabe? Sim, faz muito tempo. Mas o Uber para ir pra lá, assim, a diferença acabou que não foi tanta, sabe? Quanto que era da nossa casa até São Paulo? Quanto tempo? O aeroporto de Uber dava mais ou menos 190 reais. 190 reais e em hora? Uma hora e quarenta, assim não pega trânsito, né? Pra vocês terem noção, lá da nossa casa até o aeroporto gastamos 25 minutos, ó lá. E aí a família pôde levar. Então assim, já cortamos esses gastos e economizamos um tempo. É, então assim, um outro gasto que a gente não colocou aqui, mas você pode ter é esse transporte para o aeroporto. Se você não mora, se a cidade não tem aeroporto, você tem que ver se tem que ir de ônibus, se tem que ir de carro, de carona, de Uber. Ou se você mora em São Paulo, tem que pegar o metrô e tal. E aí, né, cada um tem isso. E só falando assim, você consegue achar a passagem por 2,5 para a Europa aqui, mas com parada em outro país. Normalmente o pessoal para na França, para na Espanha ou até mesmo na Inglaterra. Mas aí você tem que, vai demorar mais o voo, né? Nosso voo demorou 9 horas e meia para chegar. Inclusive o pessoal passa muito perrengue nos outros aeroportos, porque aí quem não fala inglês, ou não fala a língua nativa do lugar para onde vai, dá para se perder nesses aeroportos, viu? E o nosso vizinho aqui, eles foram para Paris primeiro, para depois ir para cá. E tem uma mulher que a gente conheceu, a gente estava fazendo nossa conta no banco, ela foi para a Espanha, veio para cá e ela ficou bastante tempo na imigração na Espanha. Mas enfim, aí se você não liga para esse tipo de perrengue, a gente passa a fazer uma imigração em outro país, se você quer esperar mais duas, três horas indo para cá, você vai economizar bastante. E foi o que eu falei, a gente gastou nesse valor com o euro alto. Então talvez a gente gastaria uns 9,5€, vai? Se fosse com o euro do dia de hoje. E aí, vamos pular essa aqui? Primeiro, vamos aqui, né? É importante quando você vai viajar você ter o seguro viagem, gente. Tem que ter o seguro viagem no período da sua viagem, pelo menos, certinho, né? É assim, no dia que você sai do Brasil, tá? Então vamos supor, vou sair na quinta, mas chego na sexta. Não, você tem que colocar desde o período que você sai, porque se você conseguir uma coisa no avião ou perder uma bagagem, é a partir do momento que você embarca. Então, o seguro viagem no dia que você embarca até o dia que você volta e pousa. Então o nosso caso era sete dias, nosso período. E esses sete dias ficou... R$442,80. Tá, todos os valores estão em reais, tá, pessoal? Pra vocês terem uma ação. Porque a gente pagou tudo no Brasil, então não tem nada falando de dinheiro. E cobria Covid também, né? É. Na verdade, esse não cobria Covid. Esqueci aqui, ó. É, esse não... Porque assim, quando a gente tava vindo pra cá, era obrigado com um seguro obrigatório que cobria Covid. Porém, mais ou menos um mês antes, as restrições mudaram, a regra mudou. E aí eu comprei mais barato. Ia ficar em torno de R$150,00 a mais, tá? Só que a gente tem R$150,00 pra gente economizar, né? Então, mas se você quer viajar ou até mesmo imigrar... Até porque a gente teve que fazer o teste de Covid. É. E já foi mais um gasto de R$99,00 por pessoa pra fazer esse teste que eles estavam pedindo pra embarcar. Então, Mara, ele falou dois gastos aí, ó. O seguro viagem, que é obrigatório pra você entrar na União Europeia. Só que a gente já entrou no Covid, né? Você tem que ter. E o teste Covid tem que ter também. Porque pelo menos no dia de hoje, eles falam desse vídeo tem que ter, tá, galera? Talvez passando daqui a um mês, dois meses, não vai precisar mais. Mas hoje tem que ter. E aí a gente já foi formado R$99,00, então R$300,00 pros três. Porque a Valentina também tinha que fazer. Algumas pessoas falam, ah, a criança não precisa. Na verdade é que eles pediram. Ela tem três anos e pediram. Então, assim, cuidado. Ela fala assim, ah, não. Criança não pede. Cuidado. Depois chega aqui e aí não tem. Então é tudo assim. E se, né? Então, e se não der, é melhor garantir. Às vezes por causa de R$100,00 você perde sua viagem, dos sonhos. Ou até se você quer emigrar pra um país. Então, eu acho que não vale a pena você... Exatamente. E aí, vocês estão gostando desse vídeo? Não esquece de compartilhar. Deixa seu like. Deixe perguntas pra gente. Ou até conta a sua experiência. Se você quiser entrar em contato com a gente pra contar a sua experiência. Vai ajudar muito. Vai ser legal. E assim, eu acho que... E tem mais dois gastos aqui. Um, você vai ter que ter que ir à hospedagem, tá? Então, a hospedagem, ela também vale do dia que você chega. Então, vamos supor. Normalmente em Portugal, você vai querer viajar de noite pra você ficar no curso horário. Igual não seja pouca diferença, mas tipo, dá um levezinho. Vale a pena. E aí, você chega aqui. Então, você vai pegar o voo à noite. Então, você vai sair do Brasil, vamos supor, numa terça e chegar aqui na quarta. Então, você tem que pegar o hotel pra quarta, né? O hotel, o Airbnb que você for pegar, até o dia da viagem final. Sim. Que é a mesma coisa que acontece com o seguro viagem. No nosso caso, a gente pegou o Airbnb, porque a gente queria um lugar pra cozinhar, pra economizar. Não sei se você tá viajando, você quer ficar num hotel, beleza. Você vai comer fora, almoçar fora. A gente queria cozinhar pra economizar, porque aqui é um pouco caro a questão de comer fora. Comer fora. Comer fora. E aí, a gente, por causa desse motivo, a gente pagou por sete dias. Dois duzentos e quarenta e quinze centavos. É. Desse valor, a gente fala, nossa, tudo isso, cara, porque aqui, pensa, aqui é em euro, porque tudo é mais caro que o Brasil. Então, a gente fala, nossa, mas o hotel no Brasil paga numa semana quinhentos reais. Gente, você tá na Europa, é um pouco mais caro. A gente pegou num lugar que era perto do ponto turístico. Porque aqui tudo é perto do ponto turístico, gente. Então, tudo é perto de transporte. Você tem que pegar isso pra você economizar até nas suas andadas. Você não vai querer pegar um Airbnb do outro lado da cidade, que é mais barato, e ter que gastar com mais transporte, perder uma hora pra chegar num lugar. Então, você acaba gastando esse valor. Inclusive, esse valor foi pra uma semana. Tem até um vídeo aqui no card, desse Airbnb que a gente ficou, se você quiser. Esse primeiro. Que é curioso. Tem vários Airbnb que a gente ficou, tem uma playlist aqui. Precisamos ficar em mais. Então, esses são os gastos básicos pra você que quer viajar. O que seria? Primeiro passaporte. Tem que ter. Passagem aérea. Aí é hospedagem. Segura viagem. Aí, no caso, né, você tem que fazer o teste com o vídeo pra entrar aqui num momento. E, praticamente, é daqui pra viajar só. Mas, se você quiser integrar, galera, tem que fazer alguns documentos a mais, tá? E um que a gente trouxe, que tem que fazer no Brasil e faça, é o PB4. Isso. É super fácil. A gente trouxemos apostilado por causa dessa questão da dúvida. Trazer ou não trazer apostilado? É isso que eu ia falar agora, gente. Por quê? O PB4... O que é o PB4? O que é isso? Eu nunca vi falar nisso. O PB4, na verdade, ele é um documento que garante você usar os mesmos... Vou dizer assim. Serviços. Serviços. Serviços de saúde aqui e pagar o mesmo preço. Porque aqui é tudo pago, tá? Não é nada gratuito. Igual tem o SUS do Brasil, que é de graça. Aqui é pago, mas é um pago valor muito simbólico. Então, se for uma consulta, é 2 euros. Tá? Só que se você é turista, vai pagar, tipo, 15 euros. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro sobre isso em cima, lógico, né? Então, esse documento, ele garante que você tenha acesso na área de saúde, área de saúde aqui, com o mesmo valor que o português paga. Pessoal, esse documento é super fácil de preencher, tá? É super didático. Você vai colocar seus dados pessoais, onde você mora, quem... Se você quer, no meu caso, eu fiz o meu nome. Coloquei a Mari como minha esposa e a Valentina como minha filha como dependentes. Aí você faz um só. Você vai fazer um para cada um. E é super fácil. Demora mais ou menos uns 20 dias para ficar pronto. Chega no seu e-mail. Você só imprime, que é bom fazer imprimido, mas você pode deixar no seu celular. Porém, por que eu falo de imprimir? Porque é algo que a Mari falou do apostilamento. Muita gente fala na internet, ah, precisa apostilar? Não precisa, não precisa. Gente, não precisa. Assim, na teoria, não precisa. Porque é um documento válido entre os dois países. É um acordo do Brasil e do Portugal que você faz o documento e ele já é válido. Porém, entretanto, tem alguns portugueses que eles são bem exigentes, vamos dizer assim. Para não dizer outra palavra. Porque assim, galera, o pessoal fala muito aqui e fala, ah, português é isso, português é aquilo. A gente não tem experiência ruim até agora com português. Tá? Muito pela verdade, isso é uma experiência boa. Até que a gente já fez nosso assinante. A gente foi num postinho médico e foi super bem tratado. Inclusive, depois ele encontrou a gente no mercado e deu outras dicas. Já era um senhor. O senhor, mas até que teve em um lugar, que eu nem vou falar o nome, que a gente, assim, não é que foi mal tratado. É aquele funcionário que, tipo assim, ah, tanto faz, tanto fez, dá atendimento, como a gente encontra em qualquer lugar do mundo, gente. Então... E aí, assim, ele... Normalmente, eles não pedem. Mas vai que você pegue um funcionário desse chamado que não tá no dia legal, que não tá, sabe? Ah, mais um brasileiro pra gente encontrar. Não quer te explicar, você tem termos que a gente não sabe. Ah, você não fez isso? Como se você fosse obrigado a saber. E aí, ele pede apostilado. Então, a gente apostilou por garantia, tá? Sim, e ficou R$119,00, gente. Ó, a gente morava em Campinas, então a gente pagou esse valor. Talvez, não sei se vai variar de cidade pra cidade. E, assim, a gente fez por, realmente, por precaução, tá? Então, se você tá vindo pra cá e quer emigrar, faça, porque você pede R$120,00. Aí, você chega aqui, você não vai ser atendido no hospital, porque, tipo, no resto, você vai ser atendido, tá? Mas você vai ter que pagar o valor de turista. Então, imagina, você pagar 15 euros, 15 euros já é R$100,00. Você já paga o seu apostilamento, entendeu? Então, é melhor você apostilar no Brasil, você se programa. Vale por um ano, tá, esse documento. Então, você já se programa. Ah, vou viajar em março. De janeiro, você já faz, sabe? Fica tranquilo, apostila, se programa pra isso. E, pessoal, agora, pra finalizar, um resultado total pra sair do Brasil pra chegar em Portugal. Só pra sair e chegar. Quanto foi? Então, R$14.172,20. Galera, R$14.000,00 só pra sair, tá? E chegar aqui. Só pra você sair e pisar. R$14.000,00. Porque, como eu falei, a gente é uma família de três pessoas, né? Eu, a Mari e a Valentina, uma criança de três anos. Então, assim, o nosso maior gasto foi o quê? Passagem aérea. Passagem aérea. Porque a gente optou, tá? Por ser um voo direto com a mala despachada saindo da nossa cidade. Então, talvez se a gente fosse, tipo, ah, vamos pra São Paulo, vamos pra outro país fazer uma ponte aérea. A gente economizaria aí uns R$2.000,00. É, talvez. Então, assim, né? Tipo, aí vai de você. Se você se programar antes pra... Porque, assim, a passagem aérea te dividiu, sabe? Você consegue dividir em dez vezes no Brasil. Então, você se programa nesse valor, tipo, vai juntando, né? Isso. Aí eu vou abrir um parênteses pra vocês, porque aqui nós estamos falando pra você vir turistar e se você for vir imigrar. Mas, se você vem como imigrante, depois que você chega aqui, é necessário que você faça outros documentos e você vai ter outros gastos, tá? Vai. Então, só um exemplo, que nem o PB4, que é esse que a gente tem acesso à saúde. Quando você chegar aqui, você vai ter que fazer o número de utente, que é como se fosse a nossa carteira do SUS aí no Brasil. Então, já são outros papéis, outros documentos. Tem muito mais documentos, tá? Que quem tá super adentro é o Murilo, que é ele que traz essas coisas. E se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que a gente vai fazer um outro vídeo dando detalhes desses documentos, do que precisa ser feito e alguns documentos que não podem ser deixados pra última hora. E até o vídeo de quanto eu devo levar pra imigrar. Porque é isso que a gente falou, foi só pra você chegar aqui. Quanto eu devo trazer? Quanto de dinheiro eu tenho que levar? Se quiser, a gente faz um vídeo, a gente fala contra as coisas. Quanto a gente trouxe. Tudo que a gente passou de perrengue, a gente passou muito perrengue até chegar aqui. Se realmente o que a gente trouxe foi legal, ou se ficou mais ou menos, ou se foi ruim. Comendo embaixo pra gente. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Seja membro, pessoal, pra ajudar a gente. Se você quiser ajudar, seja membro. É baratinho, tá? É R$8,00 por mês. Dá um euro e pouquinho. Então assim, já ajuda a gente muito no dia a dia aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!